Fala pessoal, tudo bem com vocês, aqui está falando o Guilherme da F1 Notícias. Leclerc isenta a Ferrari e assume o erro por batida na França e diz Não merece ser campeão assim. Charles Leclerc assumiu a responsabilidade pelo erro que fez o abandonar o GP da França, realizado neste domingo dia 24, e reconheceu que, assim, vai ser difícil bater Max Verstappen na briga pelo título em 2022. Charles Leclerc liderava com certa tranquilidade no GP da França, realizado neste domingo, quando mais uma vez viu a vitória escapar entre os dedos. Mas o que no primeiro momento pareceu ser outro problema de confiabilidade na Ferrari, foi na verdade um erro, e o próprio Monegasto que isentou a equipe e chamou a responsabilidade para si. O Leclerc vinha com um ritmo sólido, conseguindo não só se defender do ataque de Max Verstappen, como também passou a abrir certa vantagem, dando a entender que a estratégia da Ferrari era priorizar o cuidado dos pneus que havia sido acertada. Na volta 18, porém, Leclerc perdeu a traseira do seu carro na curva 11, e foi parar na barreira de proteção dos seus pneus, dando adeus à prova de Paul Ricard. Não viu os dados ainda, foi um erro. Admitiu um abatido Leclerc aos jornalistas assim que abandonou. Vou analisar, mas tenho certeza que foi um erro. Apenas, sempre digo que estou no nível mais alto da minha carreira. Se eu continuar errando desse jeito, não faz sentido competir em alto nível. Salientou. Estou perdendo muitos pontos, faremos as contas no final, mas se voltares apenas 20 ou 30 pontos, saberei aonde perdi e será a minha culpa. Em Imola e aqui. Se continuar pilotando desse jeito, não mereço ser campeão. No GP de Imola, Leclerc rodou quando buscava se aproximar de Sérgio Pérez para brigar pelo segundo posto, mas forçou demais e acabou rodando, ficando fora do pódio. Verstappen foi vencedor em Imola. 7 pontos em Imola e 25 aqui, o que provavelmente éramos o carro mais forte na pista. Então se perdermos o campeonato por 32 pontos, saberei onde foi. É inaceitável se é preciso controlar as coisas. Completou Leclerc, que foi questionado pelo jornalista se estava mais calmo e foi direto. Não. E me dizem vocês da EF Notícias, vocês acham que Charles Leclerc ainda tem chance de brigar pelo título? Porque quem a gente vê no campeonato, ou é o piloto, ou é a equipe, ou é a estratégia que acaba fazendo Leclerc perder a corrida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até um abraço e até a próxima.